eu tô chegando aqui em um parque em amsterdam onde tem shows e parece que vai ter um evento do zoo que tá chovendo pra caramba mas cara isso é muito legal muito lindo lembra bastante virapuera muita natureza muito gostoso pessoal pedalando na chuva de boa é isso aí mano é assim tem que ser né